Como funciona o Milhas VIP? O meu curso de milhas e emissões de passagens aéreas. Se você me acompanha por aqui sabe que eu sou especialista em emissões de passagens aéreas com milhas e eu desenvolvi um método para que você possa acumular as suas milhas numa velocidade bem maior e emitir as suas passagens aéreas com economia de 30% a 90% ou até mesmo emitir as suas passagens de graça caso você tenha um acúmulo orgânico dessas milhas. Muita gente já sabe que ao pesquisar uma passagem aérea você encontra valores absurdos. Para a Europa, por exemplo, 4, 5 mil reais, Estados Unidos também nessa faixa ou até mesmo passagens no Brasil com valores exorbitantes. Só que você consegue reduzir essas passagens utilizando as estratégias com milhas. E mesmo que você nunca tenha acumulado milhas na sua vida, nesse meu método você vai aprender do zero a como acumular, multiplicar e emitir as suas passagens com milhas. Funciona da segunda forma. Da primeira fase você vai aprender a acumular e a multiplicar as suas milhas. Para isso você vai utilizar os 5 pilares de acúmulo de milhas que eu desenvolvi aí nessa pirâmide. O primeiro deles todo mundo já conhece que é o cartão de crédito. Você vai fazendo as suas compras ali do dia a dia, vai acumulando os pontos neste cartão que depois você envia para a companhia aérea e faz a emissão da sua passagem. Porém, esse acúmulo é o que eu falo que é aquele acúmulo conta gotas. É muito lento. Você precisa gastar muito no seu cartão para gerar milhas suficiente para emitir uma passagem aérea de graça. Existem outras formas em que você consegue aumentar a velocidade do seu acúmulo em até 30 vezes. No segundo pilar, por exemplo, temos as compras bonificadas. Imagine tudo o que você compra no seu dia a dia. A roupa que você veste, a maquiagem que a mulherada usa, o material escolar do filho, a bebida do fim de semana, a TV que você assiste, o liquidificador que você bate a sua vitamina no café da manhã. Tudo isso vira milha se você comprar no local correto. Ao invés de ir em uma loja ou até mesmo comprar online, você pode comprar esses produtos diretamente nos programas de fidelidade e acumular 5, 6, 7, 8, até 10 pontos para cada real gasto neste produto. Olha um exemplo. Imagina que você comprou uma TV de 3 mil reais e você vai acumular 10 pontos por real gasto nessa TV. Somente uma TV vai te gerar 30 mil pontos. E se você utilizar o nosso quarto pilar, que é a transferência bonificada, esses 30 mil pontos com 100% de bônus para uma companhia aérea vão gerar 60 mil pontos. Isso já é suficiente para você emitir passagens aqui no Brasil, na América do Sul ou até mesmo um trecho de ida para a América do Norte, nos Estados Unidos ou no Canadá. Olha aí a vantagem de saber um pouquinho mais sobre milhas. E tudo isso milhas orgânicas, com seus gastos que você já faz no seu dia a dia. O nosso terceiro pilar de acúmulo de milhas, que é o clube de pontos, você vai ter uma assinatura mensal e você vai acumular pontos por essa assinatura. Você talvez já tenha recebido alguma oferta para assinar o clube Livelo, o clube Esfera, o clube Smiles, Azul, o clube Latam. Enfim, além dos pontos que você vai ganhar, esses clubes te oferecem alguns benefícios que vão fazer você multiplicar os seus pontos. Por exemplo, as transferências bonificadas que eu acabei de falar, você pode ter um benefício maior por ser assinante do clube. Se você tem seus pontos ali no seu cartão de crédito ou acumulou organicamente através das compras bonificadas, você pode mandar para uma companhia aérea com 50% de bônus. Porém, se você é assinante do clube, daquela companhia aérea, você pode dobrar esse bônus. Você pode chegar a 100%. E aí você acelera o acúmulo desses pontos organicamente. Enfim, cada clube de cada programa de fidelidade vão ter regrinhas específicas. Meu objetivo aqui não é falar de cada uma delas, porque esse conteúdo completo você vai ter lá no curso. O que cada clube oferece de melhor e como você vai tomar a decisão correta de qual clube assinar. É muito comum me perguntarem no meu Instagram, lá no arroba vai com o Bruno, qual que é o melhor clube? E a resposta não é qual o melhor clube, porque cada pessoa vai ter um objetivo diferente. A gente vai identificar os seus objetivos para traçar a estratégia do que é melhor para você. O nosso último pilar ali no acúmulo de milha são a compra de pontos. Vamos supor que você não acumula pontos com cartão de crédito, você não quer fazer compras bonificadas, você não compra nada, você é uma pessoa que não consome, mas ainda assim você quer viajar e economizar na sua viagem. Você pode comprar os pontos dos programas de fidelidade a um baixo custo e viajar com 30% a 90% de economia. Por exemplo, uma passagem pagante do Brasil para a Europa custa em torno de 4 mil, 5 mil reais. Se você comprar os pontos, você consegue gerar essa passagem por 3 mil, 3 mil e 500, em algumas promoções até menos que isso, tá? E aí, qual que é a vantagem? Você vai economizar na sua emissão, mesmo sem ter acumulado pontos nas 4 formas que eu falei anteriormente, né? Você compra esses pontos e emite suas passagens com milhas do absoluto zero. É uma vantagem muito grande. Eu mesmo utilizo várias estratégias para a compra de pontos. Quer ver uma outra alternativa? Você quer viajar de classe executiva e quer pagar menos, né? Você quer ir, por exemplo, para o Oriente Médio, para o Japão, para a Maldivas, para a Tailândia. São voos cansativos de 25, 30 horas. E aí você vai ver o preço de uma executiva custa 25, 30 mil reais o trecho. E se eu te contar que você consegue gerar passagens de executiva para a Europa, para a Ásia, a partir de 5 mil reais, ida e volta. Quer saber como que é esse conhecimento? Então continua no vídeo, porque aí a gente vai para a próxima fase, que é o módulo de emissões. A gente já entendeu um pouquinho ali como que faz para acumular e multiplicar nossas milhas. E agora você vai entender como emitir essas passagens dos programas de fidelidade nacionais e internacionais. Existem truquezinhos ali, segredinhos de cada um dos programas para você encontrar as melhores tarifas. Isso porque as companhias aéreas fazem acordos bilaterais e alianças aéreas e elas disponibilizam assentos dos seus voos numa tarifa reduzida, que é chamada de tarifa prêmio ou tarifa award. Lá no curso eu vou te mostrar para cada programa de fidelidade como que você vai encontrar essas menores tarifas e reduzir muito na emissão da sua passagem aérea. Tem técnica para tudo. E aí a gente avança, gente, para a nossa terceira fase, que é unir todas essas estratégias. Você aprendeu a acumular milhas, entendeu como encontrar as melhores emissões de passagens aéreas e aí lá no meu grupo de alertas eu envio todos os dias as melhores estratégias para você acumular e multiplicar suas milhas e as melhores emissões do dia. Dessa forma você consegue ter na palma da sua mão tudo o que está acontecendo naquele dia. Você bate o olho se aquela ali é uma estratégia que faz sentido para você, um destino que você está procurando ir, você bate o olho lá, executa aquela estratégia através do embasamento, do conhecimento que você teve ali nas aulas. Ou senão você vai direto na aula em que você precisa executar uma estratégia, assiste aquela aula para executar aquela estratégia e viajar muito mais barato. Legal, não é? Então, se você gosta de viajar, ama conhecer novos destinos, eu falo que viajar é gerar os melhores momentos da nossa vida. Então, estar num curso de milhas, num curso que vai te proporcionar ter essas experiências é fundamental. E tem mais, quem é meu aluno recebe ainda de bônus o meu mini curso de cartões de crédito e salas VIPs. Lá você vai ter uma... eu faço um compilado todos os meses dos melhores cartões de crédito que vão te dar benefícios como salas VIPs, seguros de viagem, acúmulo de milhas, isenção de anuidade que é muito importante para que você possa ter um cartão bom e te dar benefícios e elevar a sua experiência de viagem. Você também recebe o meu mini curso de hospedagem com milhas, porque além de economizar nas passagens aéreas, é possível economizar nas hospedagens, nos seus hotéis, utilizando as milhas. Uma economia de 20% a 50%, a depender da estratégia e oferta que você for utilizar. Tudo isso você vai encontrar no Milhas VIP, meu curso completo de milhas e emissões, com todos esses bônus e o acesso ao meu grupo de alertas e, claro, suporte para dúvidas, sejam nas aulas ou através do nosso grupo de alunos, que é uma comunidade em que todo mundo se ajuda. Ali está cheio de viajante, experiente, iniciante, mas todo mundo apaixonado por viagem, né? Então a galera se une e se ajuda o tempo todo. Eu deixei na descrição do vídeo o link para você fazer a pré-inscrição no Milhas VIP. Quando você faz a pré-inscrição, você vai ter acesso a uma oferta exclusiva e que eu vou revelar somente no WhatsApp que você deixar cadastrado lá. Então faça a sua pré-inscrição. Ao final da pré-inscrição, você terá acesso ao meu grupo de alertas em modo degustação. Você vai ter ali uma amostra do que eu envio todos os dias para os meus alunos para você ir aquecendo os motores até a hora de você se matricular ali no curso Milhas VIP. Espero que tenha entendido um pouquinho melhor como funciona o Milhas VIP. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou lá no WhatsApp. Chama a gente que a gente está sempre respondendo todo mundo. Se gostou das informações do vídeo de hoje, deixa seu like. Inscreva-se aqui no canal que está cheio de conteúdo de milhas, roteiros de viagem para o seu planejamento e realizar os seus sonhos. Viajar é criar os melhores momentos da vida. Eu espero que você crie muitos momentos a partir do conhecimento que você vai adquirir lá no Milhas VIP. Te vejo lá.